Eles vêm de diferentes estilos musicais e se uniram para buscar um novo caminho em suas carreiras. Vem aí, 9 mil anjos! Bem-vindos! Prazer da Junior! Obrigado, e aí? O Junior eu conheço um pouquinho. Mas eu gostaria de conhecê-lo ainda mais. Podem ficar bem pertinho aqui de mim. Porque é o seguinte, nós fizemos algumas perguntas. Todo mundo conhece a trajetória do Junior, mas poucas pessoas sabem quais são os seus gostos e preferências. Meninos, olha a cara do Junior. Lá vem. Quero saber tudo. A gente vai tentar descobrir um pouco agora no quadro Gosto Não Se Discute. Júlia, você tá namorando atualmente ou não? Já? Assim de cara? Pá! Então, é... É porque eu quero saber, se tiver, eu não quero causar nenhum tipo de ciúme, entendeu? Ah, entendi. Não, não vai causar nada não. Não vai? Então, beleza. Qual mulher famosa que mais faz o seu estilo? A. Vamos ver. A. Tem opções. Angelina Anjoli. B. Jennifer Lopes. Ou C. Britney Spears. Conhecendo um pouco de Junior Liman. E aí, meninos? Junior, é contigo. Afinal, Gosto Não Se Discute. Afinal, Gosto Não Se Discute. Entre essas três... Entre as três? Sim. Angelina Jolie. Angelina Jolie? Hum... Inclusive, quando... Ih, não posso falar, né? O quê? O que eu ouvi aqui? Quando ela apareceu. Acho que não foi você que disse. Não, não sei. Não tô sabendo de nada o que foi. Angelina Jolie. Então, por que Angelina Jolie? Porque ela é uma gata, né? Pela beleza? Sim. E polêmica, diferente, atitude, legal. Muito bem. Qual super-herói que é a sua cara, Junior Liman? Super-herói que é a minha cara. Afinal, Gosto Não Se Discute. A. Super-homem. Homem-Aranha. O Batman. Caramba. Menino, vocês podem dizer, qual é o super-herói que mais combina com o Junior Liman? Ele não tá aí. Ó, o Aranha é bom, tá com uma pose bem... Tá dançando funk ali, o Homem-Aranha? Mas o Batman é bem discreto ali também, né? Não sei, viu? É, talvez o Lanterna Verde combinaria também. Lanterna Verde não ganha esse cara. É um outro super-herói, né? É, você é de Super-Amigos, Lanterna Verde? Dos Super-Amigos? Dos Super-Amigos. Um lembro desse. Entre esses, Junior, qual que você mais se identifica? Entre esses? É. Também pode ser nenhum, pô. Os três tão bizarros, né? É, os três tão bizarros. Não tô combinando com nenhum ali, viu, meu? Bom, mas você ficou bem, hein, de Super-Amigos. Fiquei bem. Gostei. Pelo menos a academia tá adiantando, né? É. Eu vou voltar no Batman, que os últimos filmes foram legais. Deixa eu ver o Batman, deixa eu ver. É o que ele mais curtiu, olha lá. Uau! Tem esse filme aí, o último, com o Heath Ledger, né? Que é o que faz o Coringa. Gostei, gostei. Misterioso. Chegou a hora da cantada. Junior. Pois não. As mulheres fizeram algumas, quiseram fazer uma cantada, um aproxa mais carinhoso pra você, nessa tarde de domingo. Muito bem. Qual das três cantadas te agrada mais? Vamos lá. Primeira, vamos lá. Júlio, eu não sou perfeita, nem sei se consigo fazer você feliz. Vem provar que tô errada, vem. Tudo bem, eu sei que você toca vários instrumentos. Sempre fui louca pra tocar violão, não quer ir lá em casa pra me ensinar? Oi, Júlio. Júlio, você é lindo, é um gato, tem várias qualidades, mas só tem um defeito. Não namora comigo. Posso ajudar a coisir isso? Beijo, lindo. Qual das três cantadas te agradaria? Bom, primeiro, obrigado pelo beijo das três aí. Acho que a primeira cantada é mais interessante, mais diferente. Eu não sou perfeita, mas se consigo fazer você feliz, vem provar que estou errada, é isso? É, não sou perfeita, nem acho que nem consigo te fazer feliz, mas vem provar que eu tô errada. Bonitinho, eu gosto também. Eu gosto, eu gosto. Bom, estamos aqui com os meninos do 9 mil anjos. Fizemos uma brincadeira aqui com o Junior Lima, Peri no vocal, Junior Lima na bateria, Champion no baixo, Teu Souza na guitarra, essa galera que se uniu pra fazer um som de excelente qualidade. Canta aí mais pra gente, por favor? Bora. Vamos lá, então. 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 Trabalhando és um visionário, pensei em quanto entendia você, três minutos já se passaram Mixando emoções diversas, um segundo distraio e saio, entrei, olhei e vi acontecer, quanto mais isso vale a cena, O bonito é que o mundo é pouco, deixa vir, 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 deixa vir. Pro futuro eu vou avisado do encontro em que eu iria me vestir Com a dança que o vento agora, num quadro de muitos sentidos Terminando o inalcançável, sonhei enquanto entendi a você Quanto mais isso vale a cena, o mito é que o mundo é pouco Deixa vir, deixa ir, deixa ir, deixa ir Let it go, let it go Let it go, let it go Trabalhando as um visionário, pensei enquanto entendi a você Let it go Let it go Let it go Luan Josper e Júnior Lima, champião P. Souza, meninos Obrigado, galera, até a próxima Valeu! Tchau, tchau.